Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cartões Elo, agora com Priority Pass. O Banco do Brasil se pronunciou e o Bradesco se pronunciou também. A partir de 1 de julho, os cartões passam a ter o benefício do Priority Pass Digital. Eu vou mostrar para vocês como é o meu aplicativo Priority Pass dos cartões que eu tenho digital. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O Bradesco divulgou aí que a partir de 1 de julho, os cartões Elo Diners, Elo Nankin e Elo Grafite, passam ao benefício para o Priority Pass, deixando de ter o benefício do Lounge Key. O Bradesco então muda as regras, tirando o Lounge Key, levando para o Priority Pass, já divulgado pelo Bradesco conforme nota interna do banco. Dá uma olhadinha. D é Lounge Key Elo Diners, ilimitado e gratuito, direito a um acompanhante, para Priority Pass, ilimitado e gratuito, com direito a um acompanhante. Ou seja, mantém os mesmos benefícios. Elo Nankin necessário compra de passagem interacional para 2 acessos gratuitos por ano, às salas VIPs, sem necessidade de compra de passagem aérea com o cartão. Ou seja, deixa de existir o benefício do voucher. Ou seja, neste caso, quem tem o Elo Nankin não terá mais emissão de voucher para poder usar as salas do Lounge Key, uma vez que você terá 2 acessos por ano junto à sala VIP do Priority Pass digital. O Elo Grafite, acesso mediante pagamento, acesso mediante pagamento também pelo Priority Pass. Tá certo? Então, os cartões param de ter acesso ao Lounge Key a partir de 1 de julho e começam a ter benefícios para o Priority Pass. Ou seja, não é um e o outro, é um só e não terá o outro. E o Bradesco deu essa nota também, veja. A partir de 1 de julho de 2022, seu cartão de crédito Bradesco, Elo Diners Club, terá um novo programa de sala VIP, o Priority Pass. Você conta com acessos ilimitados e gratuitos em mais de mil Lounge ao redor do mundo. Ou seja, o Lounge Key é eliminado para os cartões Bradesco, Elo Diners. Tá certo? Agora vamos ver o que diz o Banco do Brasil referente a isso. Veja. Bandeira Elo VIP Priority Pass. Acessos mediante a apresentação do cartão elegível ou QR Code disponível no aplicativo Priority Pass. Portadores dos cartões Elo Nankin Diners e Corporativo Nankin Diners têm acesso grátis e limitado para o titular e um acompanhante. Cartão Nankin, Empresarial Nankin e Corporativo Diners têm dois acessos gratuitos por ano mediante a apresentação do cartão. Para todos os cartões eletivos que utilizam acesso às salas das regras estabelecidas, além de um acompanhante, os acessos à sala VIP Priority Pass devem ser pagos. Os clientes devem baixar o aplicativo Priority Pass por meio do link para consulta das regras e locais de cada sala VIP e informações dos acessos. Acesso bandeira Elo às salas Priority Pass a partir de 1 de julho de 2022. Ou seja, o Banco do Brasil e o Bradesco já anunciaram que 1 de julho os cartões serão pelo Priority Pass. Sala VIP Lounge Key. Acesso às salas VIPs do Lounge Key na bandeira Elo via voucher serão descontinuados a partir de 1 de nove de 2022. Sala VIP Visa Airport Company não disponível na bandeira Elo. Sala VIP Elo em Congonhas. Cartões Elo Nankin e Elo Diners. Acesso gratuito e limitado com direito a um acompanhante. Cartões Grafite têm acesso com 50% de desconto da taxa. Consulte o site da Elo. Ou seja, aqui no Banco do Brasil, ele não fala que vai eliminar os cartões pelo acesso ao Lounge Key do Diners. Ele disse que os cartões da bandeira Elo Nankin emitido com voucher foi eliminado a partir de 1 de nove de 2022. Então, até lá, você tem o Lounge Key pelo voucher e tem o Priority Pass a partir de 1 de julho. O Diners, vocês viram aqui que ele fala que tem acesso. Vamos de novo dar uma olhadinha aqui, né? Lounge Key Acess Salavip, Lounge Key na bandeira Elo via voucher serão descontinuados. A partir de 1 de nove de 2022. Ou seja, ele fala que será descontinuado a partir do voucher. O Diners do Banco do Brasil não é via voucher. Ele é mostrando o cartão e você entra grato. Então, teoricamente, teria os dois benefícios. E aqui na planilha do Banco do Brasil, onde a gente vê o benefício do Elo, nós estamos vendo aqui Salavip ilimitado via Priority Pass. Aí ele mostra que o Elo Nankin é inicial via Flex, que é os dois acessos, e fixo Flex, que é o Diners, tá? Salavip via voucher, aí ele mostra os dois Flex e Flex, né? E aí ele mostra, pessoal, os benefícios e anuidade do cartão conforme o quadro aqui a seguir. Dá uma olhadinha. O Elo Mais tá custando 390 anuidade, o Elo Grafite 519, o Elo Nankin 1.056 e o Elo Diners 1.296. Anuidade salgada, hein? E os benefícios do cartão seriam proteção, promoções e prêmios, ofertas e descontos, pré-vendas exclusivas para shows, seguro de viagem, seguro de produção de compra, seguro de grante estendida, voucher, wifi, check-up lar, auto emergencial, clube Elo Mania, PET, conveniência, todos os benefícios do Elo Flex aqui também disponível para vocês, junto aos cartões da bandeira Elo, viu? Portanto, tá aí pra vocês as informações do Banco do Brasil e também divulgando aqui pelo banco, já em primeira mão pra vocês, que o Banco do Brasil estará descontinuando os acessos ao lounge aqui para os cartões da bandeira Visa. Segundo aqui o Banco do Brasil, os cartões Visa Infinity, né, do Banco do Brasil, a partir do dia 1 de outubro, eles terão aí a descontinuidade, né? Serão suspensos, segundo o Banco do Brasil. Ou seja, os portadores dos cartões Elo Diners, que tinha aí o lounge aqui, do Bradesco, no caso, terá o Pride Pass. É ruim, Leandro? Não é ruim, acaba tendo, por exemplo, tá? Imagina você que mora em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, um dos maiores da América Latina. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, não tem nenhuma sala VIP que aceita o lounge aqui no Terminal 3. Só aceita o restaurante Bleriot e os restaurantes ali dentro do aeroporto do Terminal 3, né? Junto aos restaurantes de hotéis que tem ali dentro do aeroporto, né? Sala VIP não tem. Só que com o Pride Pass, você acessa a sala do América Express e acessa a sala do Safra, né? Então, você teria duas salas pra poder frequentar com o cartão da Elo, no caso, o Diners ou o Nankin, né? E com o Pride Pass, também, você pode ser sal, os restaurantes do Bleriot e os restaurantes de hotéis do Terminal 3, né? Então, o lounge aqui, ele tem um pouco menos de aceitação, como no caso, o Pride Pass, né? O Pride Pass já é um segmento mais seleto, né? Dos clientes que tem o cartão. Então, pra quem tem o cartão somente, o cartão Elo, do Banco Bradesco, o Diners, no caso, acaba ganhando uma vantagem a mais. Isso vai fazer com que as salas VIPs, que já estão lotadas, acabam se tornando mais cheias ainda. Porque a América Express e o Terminal 3, você vai lá, tá sempre lotado, já aceitando todos os cartões que eles aceitam. Então, é a América Express, The Platinum Card, Centurion Card, parceiros da América Express, né? Cartões americanos, entre outros. E também, agora, o Pride Pass. O Sala do Safra só aceita cartões do Safra, ou comprando dólares de 1.500 dólares, ou moedas estrangeiras de 1.500, né? Conversão de 1.500 dólares. Ou tendo cartão Visa Infinite do Safra, ou comprando vouchers do Safra. Também pelo Pride Pass. Então, teria também mais o Pride Pass do cartão Elo. Então, acaba tendo mais aceitação de clientes nas salas VIPs. Então, em termos de comodidade para seus clientes, melhorou bastante. Nesse quesito que eu estou explicando para vocês, tá? Então, melhorou bastante. Agora, o do Banco Brasil ainda, aqui fala que vai tirar o lounge kit do Nankin, do voucher, mas emite o Pride Pass 2 acessos. No caso, o do Bradesco já depara, então vai eliminar o lounge kit. Tá certo? E aí, para vocês, mais uma novidade aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Para vocês, em primeira mão, sobre o Bradesco e o Banco Brasil. A Caixa, estamos aguardando novidades. Provavelmente, também vai mudar para o Pride Pass. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Adson Barbosa, um grande abraço. Rafael Veroni, um grande abraço. Paulo Roberto, um grande abraço. Ricadinho Black, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. e até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto